A gente é o cara que também é responsável pelo encontro. Cadê a Ieda? A Vida Feliz, a produção do encontro da Vida Feliz, na pessoa de Ieda Tomé, que é a coordenadora geral, e do Cid Tomé, que é o presidente da Vida Feliz. A gente agradece imensamente. Valeu, Ieda, valeu, Cid, valeu, Vida Feliz. Então, gente, eu quero... Boa noite já, né? E falar aqui, mais uma vez, a saudação aos companheiros que estão de fora, os irmãos sanfoneiros aí de todos os recantos do nosso planeta Terra, e que, para mim, é uma alegria muito grande. Eu espero ainda comparecer, eu estou com 76 anos, eu já não me arrisco muito para muitas fusas e semifusas, mas a gente não deixa de curtir, sobretudo vocês aqui que estiveram, que deram esse show maravilhoso. Então, em nome também dos mineiros, eu estou representando aqui em Minas Gerais, eu quero, sobretudo, saudar e dizer que também Minas Gerais, como o Brasil, está aqui de coração, peito, aberto e mente, para todos os cidadãos do mundo, e dizer que o Brasil não é homofóbico, que o Brasil brasileiro não é, não discrimina nenhum povo, nenhuma raça, nenhuma religião. Nós somos universais, em que pese, temos muito orgulho do nosso país, mas queremos cada vez mais que a nossa imagem seja de um país fraterno, e, sobretudo, que pensa igualdade e liberdade. Muito obrigado. Então vai ser um ritmo diferente, aqui com o Zé do Pandeiro, a quem eu agradeço já, para nos ajudar, é uma ciranda. O Zé do Pandeiro 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 O Zé do Pandeiro